Música Olá, caros origináticos! Não reparem a cara, que não está nada legal, mas eu vim gravar assim mesmo pra vocês, pra vocês não ficar sem... Tá. Mas me desculpe aí pela cara. Certo? Hoje é dia de nutrição e pra nutrir os cabelos eu resolvi passar óleo de coco. Eu disse óleo de coco, não foi água de coco, tá bom? E o queridinho, adora esse óleo, que eu vou usar, vai ser esse aqui da Copa, o verdadeiro óleo de coco. Pra vocês terem ideia, ele estava na geladeira e só tem um pouquinho, tá? Eu roubei da minha cunhada, vou ter que comprar outro. Hoje é por semana eu vou no mercado, aí eu vou comprar outro. Aí eu achei no mercado ele de R$23,00, adorei. Então, ele estava meio pastoso, é por isso que ele está branquinho assim, ó. Tá? Eu espero que dê pra ver. Por isso que ele está branquinho assim, porque ele estava na geladeira. Aí ele fica assim, pastoso, eu deixei fora da geladeira ontem de noite. Aí ele fica aqui com essa cor. Isso que é óleo! Não é aquela água que eu usei. É uma água, gente. Ó! Óleo! Óleo! É da Copa. Esse vidrinho aqui tem 200ml, tá bom? Extraído da Copa do Coco, óleo extravige, Copa. E como eu falei, eu achei aqui no mercado aqui, não perto de minha casa, mas eu achei no mercado por R$23,00. Desse de 200ml. Tá certo? E ele é maravilhoso, porque tem um cabelo super mega ressecado. E está com as pontas não muito lindas, como as minhas. E para recuperar o cabelo, eu adoro ele. Eu adoro misturar esse óleo com as minhas hidratações. Super indico. Então, vamos lá. Bom, eu lavei o meu cabelo só com shampoo, tá? Gente, vocês estão me perguntando demais em relação se eu parei de usar o ENE ou não. Assista o vídeo até o final. Porque às vezes tem algumas coisas que eu falo no vídeo, aí vocês não assistem o vídeo até o final e acabem me perguntando o que eu falei no vídeo, tá? Então, para quem perguntou, eu vou responder mais uma vez. Eu ainda uso o ENE sim, tá? Ainda estou usando o ENE, mas eu estou usando ele uma vez no mês. Então, essa semana eu apliquei o ENE porque minha raiz já estava marrom. E eu apliquei ele só na raiz. Gente, minha raiz está crescendo muito rápido. Então, ela está ondulando muito rápido, como vocês podem ver. Olha, eu apliquei o ENE, acho que foi na segunda-feira. Olha para aí como está. Na segunda não. Ah, é na segunda-feira passada. Tem uma semana que eu apliquei o ENE. Então, ela já está ondulando muito rápido. Então, vamos lá. Bom, eu lavei o meu cabelo só com shampoo, tá? E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar todo no meu cabelo. Vou deixar no meu cabelo 4 dias todos. São exatamente 11 horas da manhã. Não vai dar para ver. São exatamente 11 horas da manhã. E eu só vou tirar isso aqui à tarde. Lá com as 4 horas da tarde. Vou lavar o meu cabelo com shampoo novamente. Para tirar todo o... Quer dizer, o meu cabelo é ressecado, então eu não lavo com shampoo, tá? Eu tento enxaguar o máximo, tirar o máximo esse óleo do cabelo e condiciono, tá? Só se eu ver o cabelo está muito pesado, muito oleoso, eu vou e lavo com shampoo. Mas para você que tem cabelo oleoso, lave com shampoo depois que passar o óleo, tá? Então eu vou deixar aqui, é 11 horas e eu só vou retirar lá para 4 horas da tarde, para 5 horas da tarde. Vou escovar o meu cabelo dessa vez e pranchar. Porque eu tenho um curso amanhã e eu tenho outro compromisso também para você ter um cabelo super bem arrumado. Já basta a cara que eu estou, tá? Então, eu vou passar todo o cabelo e depois eu volto com vocês para falar o que eu acho e o que eu não acho desse óleo, certo? Então, espere aí, hein? Daqui a pouco eu volto. Meninas, já é 4 horas da tarde, então eu acabei de tirar o óleo de coco, tá bom? E eu estou secando no secador. Então eu vim mostrar para vocês rapidinho como é que está o cabelo. O cabelo está um pouco e dá molhado em algumas partes. Eu comecei a secar agora com o secador. Eu não escovo, só faço secar, tá? Do jeito que ele está aqui, eu secando todo o secador e colocar na toca, ele fica bem lindinho, bem alinhado. Mas, como eu tenho compromisso amanhã e eu preciso ter o cabelo mais ajeitado, mais arrumado, eu vou pranchar. Só que eu vou pranchar só na raiz. Não vou puxar a prancha para o comprimento. Então, o cabelo está assim, ó. Para vocês verem como é que está o cabelo. Bom, eu vou terminar de secar, tá? Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que eu seco. Maria desligou a tomada, então eu tive que desligar a tomada. Então assim, ó. Minha franja é como está para vocês verem, tá? Está bem grandinha. E bem lindinha. Volte para cá. Cabelo, ó. Bem levinho, o cabelo não está pesado. Como eu falei a vocês, se você tiver um cabelo bem oleoso, lava com shampoo para retirar o óleo, tá? O meu não precisou. Eu mesmo fiquei quase meia hora debaixo do chuveiro. E condicionei o cabelo. E eu seco assim, ó. No ar quente. Bom, está sendo um pudo com esse negócio com o cabelo na frente. Bom, vou terminar de secar o meu cabelo, tá? E vou pranchar ele. Depois eu volto para conversar mais com vocês. Então espere aí. Bom, meus animáticos, já voltei com o resultado do óleo de coco já. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Por que eu estou de touca? Para mostrar a vocês o que é o poder da touca. Como eu falei no vídeo, eu falei que eu ia pranchar o cabelo todo. Mas acabei pranchando só do meio para cá. Da nuca até o meio. Porque é o lugar que está mais, como é que eu posso dizer assim, mais ondulado, tá bom? E a frente não precisou. Eu coloquei a touca e vim tirar a touca agora, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma piteadinha básica, tá? Meu cabelo. Não tem mais necessidade de eu ficar alisando o cabelo todo com ele. É só na raiz mesmo. Na parte crescida, porque é onde fica vermelho. Eu não sei como é que é ficar essa gravação aí, porque eu estou achando que a câmera está embaçando. Começou, né? Então, está parecendo que está no viado. Está com nebrina a câmera, tá? Então o cabelo está assim. Cabelo que o boi lambeu. O cabelo está com o cabelo que o boi lambeu. Isso aqui é... Toda mão que eu uso o óleo de coco, o meu cabelo fica assim, desse jeito. Fazendo que o boi lambeu. E fora aqui que eu faço aquela minha progressiva caseira ou alinhamento com leite de coco e limão, uma vez na semana. Então, isso ajuda muito a alinhar os fios, deixar um pouco eles mais lisinhos. Então, esse aqui é o resultado do óleo de coco. O cabelo está bem soltinho, ó. Como vocês podem ver. Bem soltinho. O cabelo não está pesado, tá bom? E como eu falei, como o meu cabelo é super ressecado, eu não lavo com o shampoo para poder retirar o óleo. Eu passo bastante água, bastante água e condiciono. Aí ele lembra, óleo não vai sair com o cabelo só com água. Fiz realmente. Não sai totalmente, mas alivia. Mas eu faço isso porque o meu cabelo é super ressecado. Se você tem um cabelo oleoso, eu aconselho evitar a raiz e passar o óleo de coco só no comprimento, tá bom? E deixar o tempo de pausa. Você pode dormir com ele no cabelo, não tem problema nenhum. Você pode ficar o dia todo. Tem vezes que eu fico... Eu boto o óleo de dia, só vou tirar no outro dia, né? E isso o cabelo agradece. Óleo de coco é vida, tá bom? E o óleo de coco que eu usei foi esse daqui da Copa, o verdadeiro óleo de coco. Para vocês verem, o tipo aqui está frio. Na hora que eu mostrei de manhã, ele estava líquido. E agora, ele está pastoso. Não vou atender, não. Depois eu vou. E agora ele está pastoso. Para vocês verem, tá bom? E aqui, se você bota uma geladeira, ele fica pastoso. Se você deixar fora da geladeira, ele fica assim. Como é que eu faço? Quando eu estou com pressa de usar. Eu boto ele em banho-maria. Certo? Vocês encontram esse óleo de coco. O óleo de coco extra virgem. Em lojas de produtos naturais. Qualquer loja de produtos naturais vende ele. E agora, gente, no mercado. Eu achei ele no mercado. Lá no Arenoso. Tá bom? E minha cunhada falou que no mercado onde ela trabalha. No mercado que ela é vendedora. Tem dele também. E está custando R$ 23,00. Nas lojas de produtos naturais. Eu não sei quanto é que está custando. Mas a última vez que eu apreciei em uma loja de produtos naturais. Ele estava custando R$ 33,00. Tá bom? E no mercado onde eu vi que tem ele. Está custando mais ou menos os R$ 24,00. Tá? Esse aqui só tem um dedo. Que dá para mais uma aplicação. Tá bom? E o cabelo, gente, agradece. Óleo de coco no cabelo é vida. É vida. Se você puder fazer uma uniquitação. Uma vez na semana. Com óleo de coco. Ou qualquer outro óleo. 5% vegetal. Para quem tem o cabelo super ressecado. É maravilha. Tá bom? Eu gosto e recomendo muito. Tá bom? Então abusem bastante dos óleos vegetais. 100% vegetais. Que o cabelo agradece. Certo, meus amores? Então é isso. Antes de encerrar o vídeo. Eu quero trazer para vocês a novidade do canal. Pois é. Tem novidade do canal. Gente, eu disse que eu ia tirar um dia do mês. Para poder ir na casa das minhas leitoras. Fazer uma visita para quem mora aqui em Salvador. Né? E assim. Eu não consegui ainda fazer esses vídeos. Por um pequeno fato. Essa câmera minha que eu estou gravando. Ela tem que ficar no carregador 24 horas por dia. Então não tem como. Então fora que eu estou fazendo o curso. E eu vou começar já a fazer estágio para o mês. Então eu primeiro vou me organizar. Terminar o estágio. No terminal estágio. Eu vou dar seguimento a esse projeto de uma vez no mês na casa de uma leitora. Certo? E a novidade do canal é. Vocês que gostam das minhas culinárias. Agora eu vou fazer a de vocês. Pois é, meus amores. A Sil Ribeiro. Um beijo Sil. Me deu essa ideia ontem. Eu estava tão tristinha. E ela conseguiu me alegrar. Ela me deu essa ideia ontem. De você e Linatica me mandarem uma receita. E eu tentar fazer a receita de vocês. Vou logo avisando. Fiquem à vontade para mandar suas receitas. As receitas que vocês mais gostam de fazer na sua casa. Tanto doce como salgado. Mas não exagere na sofisticação da receita. Que seja uma coisa simples e barata para o bolso da gente. Não vem com nada sofisticado que não vai dar certo. Eu não sou profissional. Não sou cozinheira. Eu sou cozinheira de beira de fogão. Não sou chefe de cozinha. Então podem mandar as receitas para mim. Vão no meu face. Me chamem em box. E mandem a receitinha que eu vou trazer para vocês. A primeira receita vai ser a da Sil Ribeiro. Que foi ela que deu a ideia. Então para o mês. A nossa culinária do mês vai ser a receita da Sil. Tá certo? Então é isso aí. Se vocês gostam de mais um vídeo. Até o próximo. Aqui estava com saudade da Lili. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye bye. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.